De Goiás Três Marias deixaram chorar É de Ancina, é de Sala, é poema De olhos verdes, das flores do mar Vim de ver, do leste e do sul A beleza que doura e que veste A cidade de três corações Essas letras de velhas missões Paladinas de Deus e da fé Consagrar esses três corações A Jesus, a Maria, a José Nesta serra de doces colinas Sob o céu sem igual, sempre azul Foi crescendo a princesa divina O recanto mais belo do sul Vim de ver, do leste e do sul Do sul, do leste e do sul A beleza que doura e que veste A cidade de três corações Ó, 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 ó Tchau, tchau.